Música Olá, meus amigos! Estamos aqui com CNT Kids CNT pra gurizada Estamos aí numa exploração Estamos explorando aí As matas da cidade de Teutônia Vendo se a gente encontra Alguma coisa interessante Nestes dias Em que a gente tem que ficar por casa Onde a gente não pode sair Não pode encontrar com as pessoas E a gente fica buscando Como se divertir Buscando ideias, né gurizada Pra poder brincar, poder se divertir Então Eu saí aqui Nessa floresta A procura De alguém que pudesse Estar brincando de alguma coisa Alguém que pudesse me dar ideia De alguma brincadeira E eu tive a informação Que nesta floresta Eu encontraria alguém Que poderia dar uma dica Bem bacana de brincadeira E por isso eu estou caminhando Por essa floresta Né Mas vocês podem ver É uma floresta muito fechada Opa! Eu acho que encontrei alguma coisa Alguma coisa diferente Eu acho que isso aqui Não faz parte dessa floresta Vamos ver o que eu encontrei Aqui, amiguinhos Olha isso Olha isso Parece o que O que que parece isso aqui Bom Folhas de bananeira Mas o formato Dessas folhas de bananeira É que chama a minha atenção O que que é isso aqui Olha o que eu enchei Encontrei na floresta Amiguinhos Uma cabana Uma cabana Será que é um índio Que tem nessa cabana Eu acho que tem espaço Para dois aqui Oi amiguinho Como é que é o seu nome Amiguinho Meu nome é Arthur E o que que você está fazendo aqui Você mora aqui Sim Eu moro aqui Mas sua casa é um pouquinho apertada Né amiguinho Você fez uma cabana Na floresta É isso mesmo Eu fiz Olha que bacana Que ideia genial O que que você usou Para fazer a sua cabana Amiguinho Eu usei dois pallets Folhas de bananeira E eu peguei Esse tatame aqui Para eu poder sentar Olha isso E aqui na tua mão O que que é isso amiguinho Estava batendo um frango Você fez um lanche Olha que bacana A tua ideia aí amiguinho Olha só Mas você está muito longe Da sua casa Você não sabe que não pode sair de casa Nesses tempos aí É por isso que eu estou aqui dentro Aqui é a sua casa então Você mora aqui de fato Sim E quando você precisa ir no banheiro Você vai ali Ali o seu banheiro Ali o seu banheiro amiguinho Ou quem sabe ali do lado Ali também Não mas ele não pode né amiguinho Você não pode fazer aí Suas necessidades em qualquer lugar Não é mesmo Tem que ter um local adequado Mas muito bacana Essa tua ideia Então amigos Aqui é o seguinte A gente está aqui Fazendo uma brincadeira Com o senhor Arthur Mostrando aí uma ideia criativa Para brincar E se divertir Aí nesses dias Em que a gente precisa Ficar aí Isolado Né Devido a esse vírus Que está aí na volta E a gente tem que tomar cuidados Mas Não podemos deixar De nos divertir E de exercitar A nossa criatividade E o Arthur Teve essa ideia bacana Onde ele está brincando Fez uma cabana Com dois paletes Pegou folhas de bananeira Para fazer E essas folhas de bananeira Você arrumou onde Arthur? Eu peguei Eu peguei lá nos fundos da minha casa Ah você tem uma bananeira lá? E você mora muito longe daqui Arthur? Não é Mais ou menos ali Vamos ver onde é que o Arthur mora Olha gente Ele só atravessou a rua Ali do outro lado Então está a casa do Arthur Vou te mostrar para vocês Tá? Ali está a casa do Arthur Tá? O Arthur atravessou a rua Olha só E veio Brin... Ih Eu acho que ele já Cansou Dá até para tirar um cochilo Então Arthur Dá para Ô Arthur Sabe o que você está me lembrando? Quem? Aquele filme O Náufrago O Náufrago? É Aquele Daquele homem Que ele Né Ele Fica isolado Numa ilha Tá? E até é interessante O filme se chama Náufrago Certo? Você lembra como é que ele foi parar Naquela ilha? De avião Então? Pois é Vamos ver se os amiguinhos aí conhecem o filme Náufrago Se não conhecem pede aí para o papai e para a mamãe É um filme muito legal Onde é contado a história De um homem Que trabalhava numa grande empresa Na FedEx Né? E o avião que ele estava acabou caindo E ele foi parar Caiu no mar E ele foi parar numa ilha deserta E gente Ele passou muitos perrengues Né Arthur? Sim Bom Ele teve que se virar para conseguir comida E ele teve amiguinhos Um problema dentário muito grave Sabe o que que acontecia? Ele nunca achava tempo para ir no dentista E ele tinha dor de dente Né Arthur? E eu te contei o Arthur Ficar cancelando Cancelando por causa de trabalho É E ele deixou então Questão aí dos dentes dele de lado E quando ele caiu nessa ilha Aí ele sofreu essas consequências Porque ele tinha muita dor de dente E o que que ele precisou fazer Arthur? Teve que pegar um patins E bater com uma pedra na ponta Para bater no dente e arrancar ele Olha isso aí gente Isso aí aconteceu no filme né A história conta isso Que ele precisou Tinha muita dor de dente Ele precisou extrair aquele dente Usando aqueles patins do gelo Aquela parte de baixo do metal né Aquela lâmina Ele usou aquilo ali para arrancar o dente Ele bateu uma pedra Ele pegou uma boca Pegou uma pedra e bateu Isso aí Então olha só gente Então Importante né Gurizada Cuidar do que Arthur? Dos dentes Então aí ó O que tem que fazer todos os dias? Escovar os dentes De manhã, de tarde e de noite E regularmente visitar o dentista Para ver se está tudo ok né Então o Arthur há pouco tempo Antes até de começar essa pandemia E essa coisa O Arthur fez essa visita ao dentista E está tudo ok né Senhor Arthur? Sim Então isso aí gente Esse filme que eu comentei Do Naufrago É interessante olhar Gurizada A gente aprende muita coisa ali E a gente aprende a dar importância A coisas que no dia a dia Às vezes nos passa Desapercebido Como uma simples caixa de fósforo né Arthur Então Não sei se ele voltou para a cidade Ele foi resgatado com barco Aí quando ele chegou na cidade Ele ficou reparando várias coisas Que as pessoas não davam bola E que lá ia fazer Ele sobreviver Quer dizer Ele sobreviveu Sim Mas ia ajudar mais Ele não ia passar tanto trabalho Como ele passou né É Então está aí gurizada Essa cabana do Arthur aí Abrindo o espaço CNT Kids De vez em quando A gente vai vir com um bate-papo Trazendo alguma ideia criativa Para você poder se divertir De forma criativa aí Neste período E aqui a gente trouxe Algumas informações importantes né Como a importância da brincadeira A importância de ser criativo De buscar a criatividade Para trazer aí Para suas brincadeiras Lembramos aí Do que Arthur? Escovar sempre os dentes Esse cuidado importante Com a higiene né E trazendo aí Uma dica De um filme muito bacana Para olhar Que é O Náufrago Tá bom gurizada? Valeu CNT Kids Até mais Tchau Tchau